Alô? Doutor Plínio Cole? Pois não, é ele mesmo quem fala? Quem tá falando aqui da parte do doutor Lauro Brancato. Eu sou a secretária dele. Ele pediu para que lhe desse um recado. Sim, senhora, qual é o recado? Ele pede se o senhor pode vir aqui à casa dele, em Ouro Verde, pra tratar de um assunto muito importante. É um assunto relativo àquela quadrilha de tóxicos que foi eliminada numa estrada em Tangará. Muito bem, eu devo ir à casa dele, que horas? No momento ele tá no hospital, mas o senhor pode vir às três horas. Às três horas. Tá certo. Pode me dizer o seu nome? É Dona Virginia. Me dê o seu número do telefone que eu vou ligar pra confirmar. Alô? Eu estaria aí às três em ponto. Eu estou aqui no seu nome. O senhor tem notícia da Clotilde? Tenho, sim. Ela passou por aqui... E foi embora. Que é isso, Noemi? Deixa que eu falo. Passou por aqui e foi pra onde? Prefeitura? Não, não. Ela foi à escola rural. Escola rural? Sassan, espera aí. A Clotilde vai lhe falar a respeito de uma coisa muito importante. Ei, Plínio! Ô, Lauro! Como vai? Tudo bem? Eu recebi o seu recado. E quem... Quem te deu o recado? A sua secretária ligou. Dona Virgínia. Ah... Ela adiantou o assunto? Não. Só me disse que era urgente. Urgente... Também, o que é urgente diante de um cafezinho passado na hora, né? Eu vou pedir um pra nós. Obrigado, mano. O cafezinho já vai sair, já, já. E o assunto, Lauro? É, o assunto... Um assunto como qualquer assunto. Difícil é começar, né, primo? Você não quer um licor antes do café? Não, não. Eu prefiro esperar o café. Doutor Lauro, chegaram os papéis que o senhor disse que era pra entregar pro doutor Plínio. Miro Ferraz? Você sumiu. Você também. Eu telefonei pro hotel, me disseram que você não tava mais lá. Eu não entendi isso. E você? Eu... Eu tava na casa da Dona Gilda. Clotilde... Que pecado. A Dona Gilda... Mas uma mulher sempre tão bonita, sempre tão cheirosa, elegante, tão autoritária... Dá um trapo, crotilde, um trapo. Coisa de se ver. Coitada dela. Como? Ah... Não. Eu falei da Dona Gilda. Eu falei dela. Mas pensei em você. Sassá. E eu? Fazia tanto tempo que eu não escutava. E eu? E eu. E eu. E eu. E eu. Clotilde... Tá querendo me dizer alguma coisa disso? Não. Não. Você não foi a largada do rali e você é o prefeito. Clotilde... Aconteceu alguma coisa? Eu acho que vai acontecer, Sassá.